E aí, gente, tudo bem? Eu queria lembrar um negócio para vocês. Hoje é segunda-feira e vocês sabiam que a segunda-feira é dedicada às almas? É bom a gente rezar para as almas dos nossos entes queridos, pelas almas das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós admiramos, que partiu e que não está mais entre nós e que a gente tem saudade, a gente sente falta. Ou que a história de alguém que a gente amava o nosso coração, embalou corações, como, por exemplo, eu vim aqui no cruzeiro do cemitério, eu sempre, quando eu estou com saudade dos meus avós, dos meus entes queridos, de algum familiar que já partiu, eu venho para o cruzeiro do cemitério, eu venho para o cruzeiro do cemitério rezar e fico no banco do cemitério conversando com Deus, intercedendo pelas almas dos meus antepassados, intercedendo pelas almas dos meus entes queridos. E hoje, eu aproveitei que hoje é segunda-feira, vou passar no cruzeiro para poder rezar e agora eu vou lá dar uma passadinha no túmulo do Cris, o Cristiano Araújo, e vou dar uma passadinha também no túmulo da noiva dele, da Alana, e vou dar uma passadinha no túmulo do seu Francisco, seu Francisco Camargo. Sempre que eu estou com saudade dos meus entes queridos, principalmente das minhas avós, apesar que minha avó paterna, ela era muito braba, ela era uma mulher batalhadora, ela era uma mulher de negócios, ela era aquele tipo de personalidade que ela expressa, o jeito dela expressar, você pensa que alguém está saindo tapa com ela, alguém estava estapeando com ela, mas mesmo ela com essa personalidade forte, eu sou fã dela, ela era muito batalhadora, eu sinto muita saudade, muita falta da minha avó materna, mas muita mesmo. Eu sinto muita falta da minha avó materna. Então... 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 Então...